Você como líder da equipe, chefe da Poli, gestor e fundador da Poli, como que é essa estrutura de comando? Quem que toma a palavra final, quem que toma a decisão A, B ou C dentro da equipe? Queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, como que são as decisões da equipe? Quem que comanda a Poli Motosport hoje na Estocar? Hoje, na nossa estrutura, a gente tem o Rafael Suzu, que o Atila abriu como os dois pilotos, os pilotos da equipe, então, assim, eles têm, cada um tem as suas demandas com seus patrocinadores, são patrocinadores diferentes, mas, assim, toda a gestão, parte administrativa, é sobre o meu comando, é eu que tomo as decisões, então, todas as decisões são minhas, obviamente que a gente construiu um conselho consultivo para eu ter esse suporte administrativo, todo esse suporte com conhecimento dessas pessoas em várias áreas que atuaram já, então, assim, eu recebo uma demanda, eu levo para o conselho, a gente discute, faz a reunião, faz uma reunião extraordinária, sai alguma, eles não falam para mim, faça isso, eles colocam algumas opções e abrem um caminho, e aí a decisão é minha, então, esse é o formato que a gente trabalha. Marcel? Exatamente, o Polenta falou bem, e é legal porque o conselho são experiências diferentes, sabe, é até faixa etária diferente, eu venho do mercado automobilístico, agora trabalho com saúde, o Adriano era superintendente do hospital, enfim, quando junta tudo isso, fica muito interessante, sabe, muito interessante mesmo que você consegue ter visões diferentes e com pessoas com muita propriedade, entendeu, porque a gente não, a gente traz algumas coisas, algumas reflexões que foram coisas aplicadas, testadas, aprovadas e de sucesso, né, e muitas dessas coisas, quando se fala em gestão, não interessa se você tem uma equipe de estoque caro, se é um banco ou uma indústria, né, então, quando você tem ali valores, quando você tem objetivos muito claros, isso se aplica perfeitamente, sabe, então, foi, eu acho um grande desafio, mas, assim, ao mesmo tempo, estou muito satisfeito com os resultados e, principalmente, aonde a gente pode chegar, entendeu, porque, como eu disse antes, é tudo muito novo, tudo muito recente, mas, assim, a ponta está para cima, assim, sabe, isso é bem legal, né.